E quem molha de cima embaixo nunca vai perder Fica louco porque eu sou que cê gostaria de ser Cê que cê se pegou, cara é filha da puta Quando eu tiro tudo da lama Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fabio Gameplays Grau vídeos aí atualmente de Android pra vocês Tá ligado rapaziada Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora Caiu de paraquedas e não é inscrito Já se inscreve aqui no canal, beleza rapaziada Ativa o sininho, quanto muito que essa ajuda de vocês Fechou? Mano, se inscreve demais Aí rapaziada, vai tá me ajudando muito, tá ligado? Não esqueça também de deixar bastante like Aqui nesse vídeo, a meta pra esse vídeo é mil likes Fechou? Então regaça o likezão Pra tá ajudando Se você quer falar comigo, quer trocar aquela ideia Me chama lá no Instagram, beleza rapaziada Que eu vou tá respondendo todos vocês que me chamarem lá Chama lá no Instagram que eu vou tá trocando aquela ideia com vocês Beleza? Rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Os 10 melhores jogos de carros rebaixados Rapaziada, pra celular Android Fechou? Então se você gosta rapaziada Desse estilo de vídeo, mano Não se esqueça de tá comentando bastante aqui embaixo Beleza? Comenta mesmo de coração rapaziada Que essa lista tá muito foda E só tem jogo zika, tá ligado? De carro rebaixado Fechou? Rapaziada, se você quiser baixar qualquer jogo dessa lista O link está aí na descrição, beleza? Aí pelo meu site Pra vocês estarem baixando E é muito rápido e fácil, né rapaziada? Que você vai baixar o jogo Fechou? Então é isso aí rapaziada Eu espero que todos vocês, mano Curtam o vídeo, beleza? Rapaziada, a lista tá top, tá ligado? O bagulho tá top É só jogo zika de 2020, tá ligado? Muito top Com os gráficos muito top Vocês não vão se arrepender, rapaziada E lembrando mais uma vez Que o link pra vocês baixarem os jogos Está na descrição, beleza? Que é pelo meu site, fechou? Então rapaziada Curtem essa lista aí Fechou, mano? Que tá zika demais Tá ligado? Espero que todos vocês gostem E é isso Eu tô indo nessa Um forte abraço E acompanhem o vídeo que tá top Reaching for a love I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. And that's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. And that's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow We are dreaming in the dark We are nothing more than dust We are nothing more than dust We search but you'll stay lost We are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música